Bom dia a todos. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem agenda na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Às nove e meia da manhã, a presidenta vai inaugurar a primeira Casa da Mulher Brasileira, uma ação do programa Mulher Viver Sem Violência, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. O local vai funcionar como um espaço de atendimento à mulher, facilitando o acesso das mulheres em situação de violência. E termina hoje o prazo para que os selecionados na primeira chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, coordenado pelo Ministério da Educação, para fazer a matrícula na Instituição Pública de Ensino Superior, com a documentação necessária. O SISU oferece vagas, vai oferecer cerca de 205 mil vagas em mais de 5.600 cursos de bacharelado, licenciatura, além de tecnológicos. Para mais informações, acesse o site do SISU. Daniela Almeida, direto do Planalto.